O que que eu tô vendo? Será que é ele? O passado não tem conserto. Aqui ninguém esquece nada. Assassino do meu filho! Assassino! Mas pode trazer a cura. Ela não pode estar curada. Mas está. Eu vim pra ficar, viu mãe? A partir de quinta, onze e dez da noite, no Viva.